Olá pessoal, boa noite! Estamos aqui para mais um Papo do Dia, hoje com um convidado hiper especial também, meu amigo Maurício Castro. Boa noite, Maurício! Boa noite, Ivana! Tudo bom? Prazer em te receber aqui, viu? Obrigado pelo convite, estamos aí! Bom demais! Um bate-papo! Isso! Maurício, é de costume nosso aqui, o artista tocar uma música para o pessoal ir chegando aí. Vamos lá, vamos lá! Eu já vou combinando com o pessoal, você que está chegando aí agora e vai chegar depois, curtir e compartilhar aí pra gente atingir o número grande de pessoas que estão acompanhando, tá bom? Maurício Castro! A primeira canção que abre meu CD é que tem uma história toda no Papo do Dia, sabe? Música 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 na sala da vela do estágio mar Manda de ouro! Cara a bola! Cara a bola! Ô Maurício, como é que a música começou na sua vida? Quando? Minha família, acho que todo músico sempre tem uma história sempre tem alguém que gosta muito de música dentro da família bem do meu pai, gostava muito de música o primeiro instrumento que eu vi dedicar a escrita musical foi com meu pai era uma sanfoninha uma sanfona que ele gostava de tocar mas minha irmã adorava canções Beatles, por exemplo era apaixonada com os Beatles eu ouvia um menino já ouvia meus irmãos o Beto mais velho e o Gilmar Gilmar participou conosco aqui é, o Gilmar é meu parceiro é abração aí, Gilmar ele abraça o Gilmar em casa foi o que puxou a cordão mas minha irmã mais velha sempre gostou de música também ela tem uma influência dela bastante eu lembro que tem história dos meus irmãos do Beto o pessoal falar que iam estudar em casa e o meu irmão tocava tarol na fanfarra do colégio estadual e sempre estragava alguma coisa então tinha aquela coisa ali em casa no tarol e eu ouvindo as músicas dos Beatles pegava aquele tarol e fazia a bateria e cantava e o outro pessoal ia estudar lá e parava pra mim isso é um desculpe o Jesus me parava você fazia assim, você sabe eu não lembro disso também mas vem dessa coisa depois a influência do Gilmar que foi o primeiro que começou a tocar depois tem o meu primo também o Juninho do Rual então enfim essas influências e eu aprendi vendo essa turma toda eu agradeço muito isso eu tive essa experiência muito dentro da minha casa mesmo você participou num momento muito importante exatamente no final dos anos 70 essa turma já do movimento do Gilmar e do Beto os amigos iam todos lá pra casa o moleque eu ficava assim o que está acontecendo tinha um jornal mutirão eles faziam reuniões em casa daí que surgiu o palco móvel que foi o embrião do encontrão então foi muita coisa assim isso eu vi muito de perto e tive essa oportunidade te influenciou bastante bastante depois quando eu comecei lá mesmo a me interessar pelo violão primeiro tinha o violão em casa não dá, queria jogar bola não queria saber do violão depois parece que ele te chama um instrumento parece que te olha que jeito você vai me pegar então foi mais ou menos assim acho que por todo mundo né bom demais e na décis de 90 que veio o grupo Carambola não Carambola dos 80 anos 80 83 eu falei errado em 1983 vocês começaram Carambola que começa pelos anos 80 nós tivemos uma grande fez muito sucesso o Carambola que passa né fez tivemos muita sorte também nós juntamos umas quatro a banda eu vi o Marco Carvalho que com o Ângelo Costa o Marcão Vieira e eu então assim cada um tinha essa já eu que eu era menos assim não tinha muita experiência com música o Ângelo que me chamou entendi pra tocar um violão com ele um um negócio da Rádio Clube que teve viu mais me viu cantando falou tô procurando um cara pra cantar e é você dali nós começamos a conversar e o Ângelo pegou o Marcão não eu quero cantar com vocês também enfim isso é outra depois a gente veio falar do Carambola é outra história e aí nós tivemos uma felicidade no festival tivemos que agradecer muito a Rádio Clube também a a tava começando FM e nós fomos premiados nesse festival do FEPAM FEPAM e o Marquinho Baby ele era da rádio e ele pô grava essas músicas nós tô começando com FM nós gravamos assim igual que tamo aqui igual o Mamacana ela pintar gravamos de voz acústica assim nós quatro com os arranjos viola violão flautas e tal nós quatro aí o Carambola sobressal muito com a interpretação vocal e isso foi muito importante porque com essas duas canções que foi essa Carambola e Feira do Canto e as pessoas começaram a pedir as canções no rádio toca a música dos meninos toca a música dos meninos e começou a tocar na região não só em partes então assim nós fazemos show na época de Patrocínio no Carmo Paranaíba enfim fomos começando a tocar mais mas assim eu agradeço muito isso a questão da mídia também já né espontânea mas e aí nós partimos pra questão dos festivais da canção disputaram muitos festivais né porque na época era muito difícil não tinha CD o Cebolão era uma coisa raríssima era muito dinheiro pra você gravar CD então a ideia nossa Ivan é de fazer assim com essas canções vamos fazer vamos no festival da canção depois a gente mostra voltar com o show então o Carambola sempre foi assim graças a Deus nós começamos sempre tava assim vocês participaram de vários festivais né mano? vários festivais vários ganhando ganhando é a coisa que aconteceu um mês forte pra gente foi em Brasília nós ganhamos 4 prêmios em Brasília isso cavalariado passou e a gente não soube a gente era muito imaturo também assim não tinha não tinha aquela coisa a gente tava na capital federal ganhamos o primeiro, o segundo melhor arranjo, o melhor intérprete enfim assim e não teve um pra chegar gente vocês estão em Brasília eu achei que tava aqui em Patos era mais um festival e assim e aí tava olha só aqui em Patos foi a FM lá em Brasília era TV Nacional estava começando a TV Nacional e eles descobriram o festival foram atrás da gente então você ligava a TV Nacional tava lá mamacala abdab com o Carambola cantando Brasília tá doido mas sim é a vida né e depois dos anos 90 começando o Teatro Leão do Formosa chamaram o Carambola o Usina o Shaolin do Fucap chamaram o Carambola enfim fizeram o mundo todos os espaços culturais em Patos de Minas do Carambola inclusive o Usina era banda de música inédita pra tocar na festa do nível foi música nossa própria na época nós começamos a fazer um trabalho com a Onofre a Onofre tinha uma banda de bairro e a gente ensaiava com ele no Bacana aquela turma toda Flávio Flavinha o Castor e a gente fazia abertura do bairro pra eles a gente tocou músicas autorais com essas canções dos festivais e tal e aí a gente pegava as influências que era 14 bis vocalismo sai Guarabira e a gente ia fazer uns arranjos vocais em cima disso isso talvez seja o maior diferencial porque eu pra mim pelo menos na minha opinião a questão vocal é um diferencial importantíssimo na banda até hoje Ivan se você pegar um festival da canção você chega lá porque aí nós achamos esse diferencial realmente o vocal um violão uma viola e a gente ia abrir as vozes uma flauta pra fazer um solo porque um refrão uma canção né uma letra também bacana então foi isso que nós achamos filó peraí é isso aqui nós abrimos a voz e festival é um momento também né Ivan essa música não precisa nem ser a melhor mas você chegar com essa música bem ensaiada uma música com a canção igual você falou o vocal aberto nossa eu lembro que foi Oswaldo Montenegro que fazemos em Araxá nós ganhamos o festival em Araxá e o melhor intérprete ele estava lá no festival e no bastidor ele falou que vocal é esse? da onde chegou nós começamos a marchar nós achamos assim essa coisa do vocal sabe assim as vozes foram casando né assim entendeu assim primeira, segunda, terceira, quarta e enfim ficamos assim eu vivi de música essa época quatro, cinco anos assim uma experiência de vida não é gente é sabe maravilhosa então assim carambola foi uma história até hoje até hoje as pessoas assim carambola vai pra tocar aqui nós vamos fazer isso cadê? a gente fez o nome né é a gente fica feliz porque é uma estampzela né a semente foi plantada e agradeço muito também aos antecedentes antes da gente antes da gente os antecedentes que era o Gilmar o Dalla por exemplo Dalla que era um lembro que era o vizinho lá da minha casa e o Gilmar foi o cara que começou a cantar muitas canções do Dalla depois nós tivemos essa sorte também que o Dalla foi embora pra Belo Horizonte e ele volta na época do cara embora então ele volta pra toda aquela bagagem então assim uma coisa que foi muito importante que a gente ia pra casa pra casa dele ele mostrando as canções pra gente como que ele fez como e aí a gente ficava assim pô ele passava o violão mostra uma música de vocês então assim ele deu muito incentivo pra gente sabe bom demais pois é gente estamos recebendo aqui o Mauricio Rocha Carsten Mauricio Castro Mauricio Castro Mauricio Castro Mauricio Rocha é um saxofonista que teve no programa também ah tá de São Paulo é ele é compositor é cantor né e tá aí falando aí do seu trabalho mais um chará mais um chará Mauricio vamos fazer mais uma pessoal aí? vamos bom eu fiz essa do Carambora eu vou fazer outra também uma parte de uma canção que foi que me deu muita coragem pra fazer um disco é o Ferreira Goulart é um poeta maravilhoso que infelizmente já nos deixou e na época eu fiz uma canção tinha uma melodia peguei uma letra do Ferreira e musiquei ela e ele teve em Belo Horizonte eu morava em Belo Horizonte ele teve BH e eu mostrei gravei um dia eu gostaria de gravar um disco e tal você me autoriza e tal e aí eu mostrei essa canção e ela me autorizou então isso me deu um currão também essa história minha toda com o Carambora e uma pessoa que eu nunca vi um poeta assim maravilhoso brasileiro assim que nunca vi e ele não pode gravar então assim isso me deu opa chama estranheza do mundo estranho olha olha a árvore em daba está aí para quê o mundo é sem sentido o mundo mais vasto é Esta pedra, esta folha, este mar sem tamanho Fecham-se em si, me rebelem Bervado, mundo estranho, mas em meio à estranheza do mundo Descubro uma nova beleza, um que me desgobro É teu doce sorriso, é tua pele macia São teus olhos brilhando, essa tua alegria É uma letra maravilhosa Eu tinha essa melodia e o interessante é que eu não mudei nada a harmonia Uma hora que eu vi aquilo, peguei essa letra no Jornal do Brasil Achei muita coincidência Ele tem provado, não pode autorizar Tem uma história bacana disso, depois um amigo meu no Rio Fui lá buscar essa autorização O cara é gente boa Coisas da música Bom demais, Maurício Vamos dar uma boa noite para o pessoal aqui Já tem muita gente acompanhando Professor Rogério Maurício é muito talentoso, canta muito Obrigado A Isabel, boa noite Ivan Boa noite pessoal Um abraço para o Maurício Um abraço também para a Cleide, para o Carlos, para o Leonardo, José Rodrigues A Cleide está falando grandes histórias, maravilha Maurício fez a história na música, Rogério Wendas Oh que isso, obrigado Um abraço para o Abel também Abelzinho de Brasília É Abel de Brasília Grande Abel, abraço Abel Um abraço Abel Esse é meu irmão de Brasília Que bom O Claudio também, que é artista plástico, que está acompanhando aqui também Um abraço aí viu Claudio Pessoal, vai chegando, curtindo e compartilhando, viu É muito importante esse compartilhamento aí de vocês Tá Maurício, fala para a gente aí sobre a questão também do Da gravação da LP Encantos Gerais Que você fez aqui em parte, né Que você participou Do CD Viajar no Azul com o Dalla, né É E do CD As Quebradas no Sertão Fala um pouco desses CDs aí para a gente, essas participações aí É, o Encantos Gerais foi uma reunião dos artistas de partida De partida de partida Que um grupo de pessoas, vocês vão reunir e chamar para a gente falar A gente fazer, na época do Carambola Estava puxando, era o Carro Chefe Entendi A banda, como a gente está falando Aham Dos anos 80, né Esse Nossa, foi A gravação foi de 86 86 86 Eu me lembro Parece que teve uma turma do conservatório que participou também Gravando com músico, não Não Soninho Não, não Aí foi o outro então É o outro de Belo Horizonte Esse Encantos Gerais, ele foi todo gravado por Ivan Correia Entendi O Charac fez a produção Sim Então a turma, eles se uniram e tal E foi alguma coisa Aí vocês foram lá gravar? Nós fomos em Belo Horizonte Que legal isso Sim Foi Foi assim Uma coisa muito difícil, né Imagina Até na época a gente ficou um pouco chateado assim Porque a gente estava na frente, vamos dizer Entendi Muita gente já tinha parado e tal Aquele negócio todo de corpô Mas aí eles Não, mas tem que ser da turma toda Então tinha vários projetos, sabe o que? Eu acho que passa muito forte com a música É difícil você tirar dez canções Ou doze Ou quinze Artistas E sabe, você pincelar isso Porque a arte é muito difícil Você fala qual que é melhor, qual que é pior, né Com certeza Mas foi um trabalho que então teve pessoas que viraram a cara Outras pessoas, enfim Entendi Foi muito difícil até para essa comissão organizadora Que sabe, mas foi um carro chefe Uma porta, né Que abriu para a gente e tal Enfim, até hoje É um disco muito atual Você precisa pegar ele Você, né A partir disso O Dalla está nesse disco também Que tem uma música do Dalla Que tem qualquer ruído Ele gravou também no No Viajar no Azul Que foi também um disco do Dalla Que o Carambola O Viajar no Azul foi lá na Fucato Que foi o lançamento que eu estava lá Foi, foi O Dalla fez lançamento Muito bom O Patos, Brasília e Belo Horizonte A mesma banda Ele pegou o Ivan Sim O Ivan também fez a direção E o Carambola fez os vocais e tal Tocou muito bom Tocou, tocou Marcão fez os vocais e os vocais Comidos no disco O Vilmático fez os sólidos de guitarra Teve assim, enfim O Carambola tem uma participação E o Dalla nos convidou Quer dizer, mais uma oportunidade O Dalla sempre é Vamos botar o Carambola também e tal E o Taquim Noronha É uma história também Que a gente Taquim era do Mar do Sol O cantor O Irmão dos Mani O Irmão dos Mani Tem uma história também Que é um cara que você pode Ter que trazer aqui É verdade No seu programa O Taquim faz uma história E canta muito E essa coisa E aí ele me chamou Para fazer uma participação No CD dele Sim Uma música maravilhosa Os Filhos da Mãe Natureza Uma música linda E quando eu fui gravar o meu também Eu falei Agora você Já cantei o seu Você vai cantar o meu também Enfim Essa troca é bom demais Ah é Participação no trabalho das pessoas Um ajudando o outro Um ajudando o outro Não tem como Tem que ser assim Exatamente Maravilha Em 2011 Você lançou o seu CD É esse aqui né mano Esse CD É o meu primeiro Do Maurício Estação 21 Quem quiser adquirir o CD Como é que faz Maurício? Pode entrar em contato comigo Meu telefone é 9821 7176 9821 7176 É É Esse telefone era de Belo Horizonte Era o 31 Entendi Mas eu não estou aqui morando Estou em passe agora É o 34 O CD aqui é maravilhoso Eu tenho lá na minha casa Muito legal São 15 canções Aí eu vi esse Na época Chamei os meninos do Canabora Vamos registrar a nossa história E tal Aí eu dediquei ao Carambora Tem umas 5 canções Mas na época do Carambora Tem umas 10 canções novas Né Deixei uns 4 CDs aí Certo Passa para a turma Passa para a turma Que está sempre vindo aqui Vindo aqui E como é que foi a gravação do CD? Maurício Eu fiz em BH Fiz em Belo Horizonte Esse aí eu fui no Eduardo Toledo Sim Que é um grande músico de Belo Horizonte também E eu Por acaso fui lá Mostrar as canções para ele Falei Estou precisando Estou interessado Quero gravar Expliquei aquela história Da gente Direito De queremos essas canções E tal E aí eu mostrei as canções para ele Ele falou Cara você não sai Do meu estúdio Sem gravar Essas canções E tal Fiz alto elogios Assim né Gostou e tal Enfim Aí eu falei Lá começamos eu e ele Ele era muito instrumentista Certo O instrumento dele mesmo é a guitarra Mas ele toca um ponto para baixo Essas programações de bateria Sim Então assim Ele chamou o percussionista Para fazer as percussões Para tentar Porque foi assim Meio na cara e coragem Vamos dizer E aí Desse trio Eu e Eduardo Mais o percussionista Que ele contratou Que ele falou Esse menino O Sergin Silva Sergin Silva Ele fez as percussões E aí ele chamou Tem umas coisas de piano Eu não toco piano Eu chamou O Claudio Faria Que era um músico Da banda do Beto Guedes E aí o Claudio chegou e falou Pô esses meninos estão precisando de batera Pô chamou o neném Que era batera do Beto Guedes Da banda do Beto Pô E aí eu fiquei assim E foi chamando Quer dizer E o disco foi virando Foi entrando uma banda E bandas Músicos né Consagrados Aí o baixo Depois eu chamei o filho do Ivano Do Ivano Do Tiago 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 para a gente encontrar isso, muito boa, uma experiência muito rica, porque, principalmente no teatro também, o cara chegava, sabe, eu preciso de uma música aqui, Maurício, eu tinha que ir para casa e botar uma música em cima da letra do teatro, e já com contação de histórias, os meninos chegavam, e a Clarice fazia a direção, o Maurício amanhã, a história é mais ou menos assim, eu tinha que buscar uma canção para encaixar nessa história, para trazer as pessoas para esse universo ali da história, é uma experiência que a gente, é uma arte, essa coisa, a arte é muito maravilhosa, a da música, e você ter essa oportunidade de lidar com as pessoas é muito bonito. Com certeza. Maurício, eu pergunto aqui para todo mundo que vem no programa, o que é música para você? É alma, é tudo, acho que a música, a gente transpira a canção, você ter uma música, você ter uma música, das artes, até, tinha um cara no teatro lá, ele, aquela coisa da, ele puxando a sardinha para o teatro, e ele falou, das artes, o que é que você, qual que é mais forte, destaca e tal, e ele falou, teatro, e eu falei, a música, e daí nós ficamos assim, mas eu falei assim, como que, imagina a arte ser a música, seu próprio teatro, teatro ser a música, até o cinema mudo, mas tem a música, então assim, a música é muito forte, das artes, e até falando dessa questão de Patos de Minas, que a gente falou do Encanto Geral, Patos, tem um grupo de teatro, vários grupos de teatro, mas a música em Patos, ela é muito forte, vem dos bailes, você, eu lembro a gente ir no ônibus, você indo para Belo Horizonte, você foi para a TV Nópolis, para fazer o Samanta, e eu já estava em Belo Horizonte, você, meu amor, você estava... 93. Sim, eu sei, pô, eu não sou, vai nessa, será que eu vou, e tal, e eu já estava assim, já tinha passado pelo Carambola, com histórias todas da música, e fui para BH, e falou, vou deixar o violão de lado, tenho que trabalhar, estudar, depois voltei para o violão, e é isso, a música, isso é a vida, música para mim é isso, é a vida. Bom demais. Maurício, depois, ano que vem, a gente vai voltar aqui para a gente fazer outro programa, porque você tem assunto demais para ele falar, né? Pode, pode. Quero te agradecer, viu, por ter aceitado o nosso convite, uma honra para mim, né? Antes de você fazer suas considerações finais, depois de você tentar a última música, você é despedido do pessoal aí. Uai, eu agradeço essa oportunidade, é sempre bom você ter um veículo, igual hoje nós estamos, nesse momento muito, vamos dizer, delicado, um momento muito delicado, e a gente procurar tentar ver com a música, para a gente tentar alegrar as pessoas, esse veículo é a vida, como a gente fez com a mulher. O Abel Estagro aqui está falando, Maurício, que faz da vida música e poesia. O Eduardo dos Reis, parabéns, muito bom o papo e boa música, faltam os amigos para fazer um churrasco. Isso aí, então, uma vez, vamos fazer a saída dele para o pessoal. Pessoal, não pode sair daí, que daqui a pouquinho tem Matheus Serrado de A, tá? Vamos fazer uma canção, desse novo, desse trabalho meu que eu adava, voz, violão e percussão. Um abraço para o Alexandre, o IBH. Essa canção também está no disco, que é Mãe Terra. Um violão, uma canção, Um tema pra ela Pelos quatro cantos Viaja o mundo Da minha janela Quero mais vozes da África, da América Quero entre nós, lírios e canérias Uma emoção, Uma inspiração Acendo uma vela Pelo caminho Não há ensino Nessa aquarela Quero mais vozes da África, da América Quero pra nós o brilho de mão dela Zanzibar Zanzibar, quilombo, candomblé Candomblé, capoeira, rasta pé Palmaria, escandalha, 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 ocupa fé América de Olinela Quero mais vozes da África na América Quero entre nós, rinhos e canélias Quero mais vozes da África na América Quero pra nós o brilho de Mandela Valeu, Ivan! Obrigado! Valeu, pessoal! Não sai daí não, Matheus Ferraz e Tiago, daqui a pouquinho Valeu, obrigado! Boa noite pra todos! Onde mais, Matheus? Foi show, mano? Tá doido! Onde mais, Matheus? Onde mais, Matheus? Onde mais, Matheus?